Mais de 3 mil pessoas se juntaram ontem em Bauru, numa corrente em prol da saúde da mulher. O dia estava nublado, mas a data era mais que propícia para a já tradicional caminhada pela vida. Milhares de participantes tomaram a Avenida Getúlio Vargas e ruas vizinhas na zona sul da cidade, para alertar sobre o câncer de mama. A organização do grupo Amigas do Peito estima que o evento é um dos maiores do gênero no país. O objetivo é salvar vidas por meio do estímulo aos exercícios físicos, exames preventivos e a mudança de comportamento diante do diagnóstico da doença. O grupo ressalta que o câncer de mama tem cura e que é preciso acabar com o medo e o preconceito de descobrir e de enfrentá-lo. Na edição deste ano, o grupo Amigas do Peito aproveitou o evento para cobrar do poder público a contratação de médicos especializados na reconstrução dos seios após a mastectomia, que é a retirada da mama normalmente necessária em alguns casos.